Este canal é parceiro da Style Life Network. Todas as informações sobre a Style Life estão na descrição. Visitem a página no Facebook e deem um like. Vocês vão adorar, tem muita coisa legal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e vocês estão assistindo o canal Mostrando Como Se Faz. Hoje eu trago para vocês esses organizadores de lápis e canetas do tema Jogos Vorazes. Muitos de vocês já tinham me pedido para fazer alguma coisa dos Jogos Vorazes, mas eu estava sem ideias. Depois que eu coloquei esses organizadores, os meninos reclamaram que esses organizadores cor de rosa eram só para meninas. Então vem a ideia deste, que dá tanto para meninos como para meninas. Mas vou fazer aqui uma cobrança. Quero ver os organizadores de vocês. E para quem fizer, é só me enviar por e-mail, que eu vou deixar aí na descrição. Ou hashtag Mostrando Como Eu Fiz. Que depois vamos fazer um vídeo e vamos fazer uma votação do organizador mais legal. O que vocês acham? Vou ficar à espera de muitas fotos. Agora chegou a minha vez de cobrar. Vamos conhecer os beijinhos de hoje. Beijinhos para... E no final do vídeo, tem mais beijinhos. Eu vou usar um suporte de copos e dois copos. Um maior e um menor. Uma buchinha. Tinta nas cores marrom, vermelho. O marrom pode ser dourado. Vermelho e amarelo. Tinta preta que eu vou usar essa, que eu vou precisar de mais. Tinta preta e pincel. Cola em bastão. Uma canetinha permanente. Uma tesoura de ponta fina. E um estilete. A primeira coisa que vamos fazer vai ser pintar de preto o suporte. Quanto seco o suporte, vamos preparando os copos. Eu peguei um outro copo, abri. E agora vou fazer aqui numa folha. Numa folha A4 branca. Na mesma. E vou fazer o desenho do copo. E agora é só recortar aqui no desenho que eu fiz. O desenho do tordo, eu peguei uma imagem na internet, imprimi e recortei aqui nas partes de dentro. Usando o estilete. E usei também uma tesoura de ponta fina para recortar nessas partes menores. Agora nós vamos pegar o tordo e vamos posicionar aqui bem certinho no meio da folha. E vamos colocar ele assim. Com a tinta vermelha e amarela, eu vou colocar um pouquinho na bucha. Um pouquinho de cada uma. A vermelha e a amarela. Assim. E agora eu vou começar. E agora eu vou começar. O meu marrom com o amarelo que vai dar um aspecto de dourado. E com o pincel, eu vou pintar a parte que ficou em branco. Terminando de pintar estas partes, nós vamos deixar secar. E aqui o meu desenho já está bem seco. Eu vou pegar a canetinha permanente e vou contornar o tordo. E fazer aqui todos os detalhes do desenho. Antes de colar a folha no copo, eu decidi pintar a borda. Para ficar assim com o ar muito mais bonito. E agora é só colar a folha no copo. Vamos passar a cola em bastão. Por trás da folha, vocês também podem utilizar cola branca ou cola quente. E vamos posicionar bem no meio assim do copo. Para ficar bem certinho aqui na beiradinha preta que eu pintei. Se ficar algum excesso aqui na parte de baixo, é só recortar com uma tesoura. E está finalizado o meu primeiro copo. Para o outro copo, eu já tenho ele aqui pintado a borda dele de preto. Para fazer esse copo, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a tinta preta e peguei a esponjinha. E vou aplicar assim, olha, batendo também. E vamos pintar a parte toda do copo. E aqui eu vou aproveitar a imagem do tordo que nós utilizamos para fazer o outro copo. Eu tenho aqui a imagem. Eu apenas retoquei aqui com o vermelho e o amarelo para ela ficar toda pintada. Eu vou esperar secar e depois de seco, eu vou contornar todos os detalhes com a canetinha permanente preta. E depois de tudo seco, é só passar cola na parte de trás da imagem e colar no copo. É muito simples e muito fácil de fazer. E vai ficar assim o segundo copo. Vamos posicionar os copos assim no suporte. E agora vocês podem colocar caneta, lápis, tesoura, pincel. Aquilo que vocês quiserem. Eu até queria mostrar para vocês, mas o Túlio está na frente. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse organizador dos Jogos Vorazes. Vocês me pediram muito e aí está aí alguma coisa sobre os Jogos Vorazes. Em especial, do Tor. Mas agora quero ver os organizadores de vocês. Ou porta treco, ou porta bijuteria, ou porta alguma coisa. Eu quero ver o de vocês. Já sabem, para me enviar fotos dos trabalhos de vocês, é só mandar por e-mail mostrando como se faz, arroba gmail.com. Vou deixar aí embaixo na descrição ou hashtag mostrando como eu fiz. Se vocês gostaram, já sabem, é só dar aí um like aí, que ajuda muito a divulgar. Compartilhe com seus amigos. E também me acompanhe nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Ah, e também não esqueçam de ir lá, dar o like na página da Style Life Network. Vocês vão gostar muito. E agora fiquem com os últimos beijinhos. Beijinhos para... E um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo.